A carne bovina para exportação não encontrou nenhuma irregularidade no manejo do rebanho. A fiscalização é uma exigência da União Europeia e detectou problemas apenas na documentação do sistema. 82% das propriedades habilitadas foram visitadas. 120 equipes se esforçaram, mas com pouco tempo não conseguiram visitar todas as fazendas goianas que criam bovino de corte. A vistoria foi uma exigência da União Europeia para continuar comprando carne do Brasil. Seis estados passaram pelo pente fino. Em Goiás foram verificados a presença de brincos de rastreabilidade nos animais, insumos utilizados e a forma em que o animal é criado. 52% das propriedades visitadas foram reprovadas por causa de documentação. Nós podemos afirmar, garantir que nenhum evento de ordem sanitária desabonou alguma propriedade. Principalmente em estruturação nos livros de registro. Os problemas foram problemas simples, certos que podem ser corrigidos. A carne representa 33% das exportações goianas e do total de carne exportada, 4% são destinados para o mercado europeu. A inadequação de mais da metade das propriedades goianas para continuarem exportando para a Europa pode, sim, prejudicar o mercado interno. Ainda esta semana, autoridades da pecuária goiana vão à Brasília, saber do ministro da Agricultura, como a Comissão Europeia recebeu os dados da Vistoria Goiana. E para o secretário goiano, a exigência europeia nada tem a ver com qualidade, e sim com concorrência. A União Europeia não tem aonde buscar essa carne com a qualidade que nós temos. E principalmente, nós sabemos que essas questões, essas exigências da União Europeia, são exigências comerciais que eles estão querendo colocar como questão de qualidade. Mas eles não podem assumir que são questões comerciais e estão colocando, tentando barrar com problemas de qualidade. Nós temos plena consciência de que nossa carne tem a melhor qualidade e eles têm que admitir isso também.